Boa tarde a todos, cumprimentando ao Miller, ao Lanhos, seu empresário Chamorro, César, Pacheco, Rui, todos os nossos vice-presidentes aqui presentes, nossos membros do Conselho de Administração, a nossa torcida, a imprensa que, como nossos conselheiros, a imprensa que comparece hoje aqui. Nós temos muita honra de apresentar para a torcida do Grêmio, em caráter definitivo, o nosso novo jogador, Miller Bolanhos, que foi adquirido junto ao Imelec, do Equador. Foi uma negociação muito difícil, por conta de que, desde dezembro, quando estávamos na preparação do plantel, esse jogador foi sempre a nossa primeira opção de aquisição para fazer a complementação do nosso plantel. A estratégia era manter o plantel, já tínhamos renovados com os jogadores mais novos, os emergentes, depois renovamos com os jogadores que iriam ficar conosco, tudo isso foi um esforço enorme, valorizamos significativamente o plantel a partir dali, e depois tínhamos na figura do Bolanhos o primeiro reforço que foi avaliado pela comissão técnica e que era, na verdade, o jogador não apenas pretendido, era o jogador que nós entendíamos que fazia a diferença, que fazia a complementação das características que o plantel necessitava. A primeira negociação se frustrou, por conta de uma proposta mais vantajosa do México, que acabou sendo vitoriosa, o negócio não se concluiu. Quando o negócio não aconteceu, retornamos novamente à possibilidade de conversar com o Bolanhos e seu empresário e o clube, e ali tivemos uma situação também de uma proposta mais vantajosa da China, e naquele primeiro momento recebemos da direção do Emelec uma informação de que a proposta mais vantajosa teria preferência sobre aquela que havíamos feito. E, por conta do destino, e eu sempre disse nessas idas e vindas das demoras da contratação, que o que era nosso estava guardado. O que tinha que acontecer conosco iria acontecer. E, por conta disso, Bolanhos, Miller Bolanhos, não quis ir para a China, porque entendeu que fazia a melhor performance jogando no Brasil. E, dentre os clubes brasileiros, que muitas propostas tiveram, optou para jogar no Grêmio. E, mais importante do que isso, e aqui eu quero fazer uma homenagem ao seu empresário, quero fazer uma homenagem ao presidente do Emelec, que, mesmo na quinta-feira passada, quando nos reunimos aqui no hotel, tivemos o encaminhamento da negociação. Finalizamos a negociação aqui, com o interesse do jogador, do seu empresário, e faltava o ok do Emelec. Nunca me esqueço e quero repetir aqui. Firmamos a mão, nos cumprimentamos, fixamos as nossas palavras, e aquele gesto, para mim, foi definitivo, porque, na verdade, antes mesmo de avaliar a proposta final do Grêmio, o Emelec recebeu uma proposta muito superior à que nós estamos fazendo e cumprindo no dia de hoje. Isso significa dizer que trabalhamos com empresário de caráter, com o presidente de um clube de caráter e com um clube que teve um comportamento muito digno conosco. E isso, nesse momento e nesses ambientes, merece ser reconhecido. Queremos que o Bolanho tenha, na verdade, não vou chamar mais de Bolanhos, daqui para a frente, chamarei de Miller, que é o desejo seu. Mas queremos que ele tenha uma bela passagem por Porto Alegre, seja vitorioso no Grêmio, seja vitorioso no futebol brasileiro, seja campeão da América, seja campeão do Brasil, seja campeão interclubes, que nós possamos fazer junto com ele e junto com esses jogadores que nós temos hoje aqui, que é um plantel fantástico e fabuloso, que nós fizemos um enorme esforço também para mantê-los. E que o Bolanhos venha agora, que o Miller venha agora fazer mais uma agregação de valores esportivos, que nós possamos ter nesse plantel um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas e coloque o Grêmio novamente nos trilhos dos campeonatos. Faço aqui, Bolanhos, duas manifestações. Primeiro, te entrego a carteira de sócio-torcedor do Grêmio, que para nós é um gesto muito importante, porque o torcedor certamente vai ajudar a fazer o pagamento de tudo aquilo que significa a nossa necessidade fora do Grêmio um clube, não com capacidade de investimento, mas um clube autossustentável, que para nós é muito importante. Obrigado. Também te passo a camisa que tu usarás com a numeração aqui no clube e com ela tu tenha muitas glórias, muitas conquistas e que o clube possa ter contigo um enorme ganho em todos os sentidos. seja bem-vindo ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, campeão do mundo, campeão sul-americano, campeão do Brasil e contigo, mais uma vez, campeão de tudo. Isso é preciso. Muito bem. Também, para finalizar, só quero que a operação de guerra que foi montada para concluir a negociação a partir de quinta-feira, inclusive durante o Carnaval, quero reconhecer publicamente o trabalho do César, o trabalho do Rui, o trabalho do Gabriel, que foram essenciais na finalização de toda esta negociação, acabou no êxito. E as pessoas que colaboraram conosco de uma maneira muito efetiva para que tudo isso também acontecesse. Esteja à vontade com o Miller. Olá, tudo bem? Como, como, que lugar do campo, na cancha que jogas, gosta de jogar mais como delantero, meio campo, media punta. Como te ves? Olá, que tal? Buenas noches a todos. Muito feliz de estar aqui. Após a tua pergunta, nos últimos anos he jogado media punta, que me se me olvida de a melhor maneira, pero eu vengo aqui a ponerme a ordem do corpo técnico, na posição que ele me requer, estou disposto a hacerlo de a melhor maneira. Miller, aqui. Tua experiência fora do Equador, somente nos Estados Unidos, e agora no Brasil. O que esperas do futebol brasileiro pela segunda vez jogando fora do Equador? É uma experiência muito linda. Creo que sempre quis estar em um futebol muito competitivo, muito importante como é o futebol brasileiro. Creo que agora tenho a oportunidade de estar aqui. Creo que vou demonstrar todo o meu jogo, trabalhando ao 100%. E isso não. Qual foi a tua primeira impressão do Grêmio? E como está esse início de pré-temporada para você, a tua parte física? Quando é que você acha que vai estar pronto para jogar pelo Grêmio? Estava trabalhando no Equador, agora estou aqui, me puse na posição do corpo técnico, já comecei a fazer trabalho físico, já me estou trabalhando da melhor maneira, poniéndome ao 100% para estar muito pronto dentro do campo de jogo, não é? Qual é a importância que teve o treinador do Equador, Gustavo Quinteiros, o zagueiro Erazo, e a presença do Grêmio lá para negociar diretamente com você, com o seu empresário, você se decidir a jogar aqui em Porto Alegre? Com o seu empresário, eu falei muito quando ele estava aqui, ele me falou muito bem do clube, que é um excelente clube, campeão do mundo, todo, a infraestrutura muito boa, assim que agradecido com a gente que foi ao Equador, o Caco Ruiz, o meu empresário, quando manifestaram o interesse do Grêmio, não dude de afetar, e estou contento de estar aqui, não? Miller? Sim, o meu profe é muito bom, acho que aconselhou muito que o futebol brasileiro é um futebol muito visto, e optei por vir aqui, não? Miller, tu foste recebido pela torcida na tua chegada, e os torcedores estão de novo aqui na tua apresentação, quero saber como que você pretende retribuir esse carinho da torcida, fazendo muitos gols, quem sabe? Contento, não me esperei uma chegada assim de todos os torcedores, acho que contento por essa recebida, agora me toca fazer minha parte dentro do campo de jogo, trabalhar ao 100 e demonstrar, e com muitos gols, distribuir esse carinho que me dieron. Miller, o que você já conhece do elenco do Grêmio, dos jogadores, dos seus companheiros? Tive a oportunidade de ver o jogo com Curitiba, um grupo muito bom, de jogadores de bom pé, acho que quando eu estiver ao 100, me adaptarei muito rápido ao jogo deles, assim que só me estou esperando trabalhar na parte física e estar muito pronto com eles, não? Miller, é o maior desafio da tua carreira? Sim, porque venho de um clube muito importante, muito grande do mundo, me comprometo muito a dar tudo de mim, trabalhar ao 100% e distribuir essa confiança que me deu toda a diligência de estar aqui. Miller, por que tu escolheste usar a camisa 23? Não, porque me identifico muito com o Marco Jordan, isso é por que uso a camisa 23. Miller, Bolanhos, você tem experiência em jogar a Libertadores e também na altitude, em jogos no Equador. Como essas duas experiências podem ajudar o Grêmio, na altura e também na Libertadores da América? Vamos trabalhar, acho que todos os clubes se preparam para ganhar uma Libertadores, mas aqui estamos mentalizados que o Grêmio quer ganhar outra Copa. Então, com o esforço do corpo técnico dos meus companheiros, trabalhar ao 100% e dar tudo para ganhar outra Copa Libertadores. Miller, aqui. Em este momento, muitos jogadores brasileiros se vão ao futebol chino. Tenias uma proposta do futebol chino. Por que optaste por quedar em Brasil? Creo que o montante de dinheiro deveria ser maior lá. Por que jogar em Brasil? Por que jogar em Grêmio? É um desafio para minha carreira, de seguir em um futebol muito competitivo, como é aqui no sul-americano, sobretudo aqui no Brasil. E um clube muito maravilhoso como é o Grêmio. Então, gostar por estar aqui, aproveitar, porque já há muitos anos eu queria jogar em um futebol brasileiro. e, bom, agora tenho a oportunidade de mostrar tudo em mim. Abrindo as perguntas, eu não sei qual dos dirigentes pode responder, se a contratação do Bolães fecha esse ciclo de contratações para a fase de grupos da Libertadores, e a lesão agora confirmada do Moisés, seis meses fora, está fora, consequentemente, da Libertadores, se isso pode fazer com que o Grêmio busque reforçar esse setor do campo, um volante? O volante não. E, nesse momento, para a Libertadores, o elenco está fechado. Nós não vamos fazer nenhuma aquisição, mas deixamos aberto para as próximas fases. Aqui. Miller, a imprensa e torcedores de outros clubes o veem como uma grande contratação, talvez uma das maiores contratações desta temporada no Brasil. Como você vê isso? É uma pressão a mais para você? Não, estou tranquilo, eu venho a trabalhar, como eu venho sempre, acho que agora estou aqui neste clube, muito grande, e só, como eu digo, espero trabalhar ao 100, estar à altura aqui, e mostrar tudo o que eu sei para que o Grêmio ganhe muitas copas. Obrigado, presidente Pacheco Rui, obrigado, Olenzo, boa noite para todos. Parabéns. 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 Obrigado.